Cheguei chegando e nós tá naquele pique Cheguei chegando e nós tá naquele pique Elas tão fazendo strip, louca de whisky Tão fazendo strip louca, louca de whisky Elas tão fazendo strip, louca de whisky Tão fazendo strip, louca de whisky Pode levantar o copão e faz um sinalzinho da Jack Pode levantar o copão e faz um sinal se dá Pode levantar o copão e faz um sinal se dá Pode levantar o copão e faz um sinal se dá Tô de vapor na mão, tô uma safada, tá pelo vento Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 Cheguei chegando e nós tá naquele pique Elas tão fazendo strip, louca que o whisky Elas tão fazendo strip, louca que o whisky Elas tão fazendo strip, louca que o whisky Tão fazendo strip, louca que o whisky Pode levantar o copão e faz um sinal se dá check Tô de copo na mão, numa safada, na periveta Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Elas tão fazendo strip, louca que o whisky Tão fazendo strip, louca que o whisky Tão fazendo strip, louca que o whisky Elas tão fazendo strip, louca que o whisky 馬